E aí meu povo, bem-vindos a mais uma aula nossa Continuando nossos estudos de função exponencial, função logarítmica Mas no meio delas, função inversa Vimos na aula anterior, conceitos de função injetora, sobrejetora e bijetora Por quê? Porque eles são necessários para definição de função inversa Para que eu tenha uma função inversa, galera? Essa função tem que ser bijetora Então, se eu tiver uma função bijetora de A em B Domínio A contra domínio B Eu vou chamar de função inversa dessa função F Uma outra função que eu vou denotar por F menos 1 Colocar esse menos 1 em cima E B em A Ou seja, ocorre o inverso O que era domínio na função original Via contra domínio Ou imagem também Porque para que a função seja bijetora, recapitulando Ela tem que ser injetora e sobrejetora Na sobrejetora, galera O contra domínio É igual a imagem, tá? A gente vai ver isso melhor aqui nos exemplos, beleza? Então, essa imagem da primeira será o domínio da segunda, da inversa E o domínio da primeira se torna o conjunto imagem da segunda Se isso acontece, isso deve acontecer para todo X que vem do domínio da função E Y que vem do contra domínio ou da imagem Melhor dizer, vamos considerar a imagem, tá? E se a função for bijetiva Se a função for bijetora, tá? Se eu tiver uma transformação bijetiva Mas eu não vou usar essa palavra transformação, tá? Eu vou continuar usando como função Apesar de nas primeiras aulas de função Termos visto Essa nomenclatura também para a função, tá? Então Se acontecer isso Para todo X que está no domínio Todo Y que está no contra domínio ou imagem Então F de X é igual a Y Assim como F menos 1 de Y é igual a X Eu posso inverter os papéis Como assim? Bora ver aqui no exemplo Se liga Nosso primeiro exemplo Eu tenho uma situação Que não é uma função Bijetora A F de A em B Não é Tá? Uma transformação bijetiva Não é uma função bijetora Por que, galera? Por causa desse puloninho aqui Não somente Desse também Mas primeiro desse Desse daqui Menos 1 gera essa imagem 1 também gera essa imagem Logo A função não é injetora Porque para ser injetora Dois elementos distintos do domínio Não podem gerar a mesma imagem Agora vocês vão entender Por que não pode acontecer isso Porque eu tenho que ter Digestão para inverter E continuar sendo função Se liga Além disso Esse fulânio aqui O 16 Ele inviabiliza O conjunto B Ser também conjunto imagem Dessa função Porque a imagem aqui Só vai do 1 até o 9 O 16 não está relacionado Suponhamos que eu tirasse o 16 Mesmo assim Não seria bijetora Por que? Porque não é injetora Tá? Suponhamos que eu tirasse Esse menos 1 Então Eu teria apenas 1 com imagem do 1 Tá? Mas Ela não seria bijetora Porque não é sobrejetora Tá? Bom Esse exemplo aqui Não é Uma função Bijetora Logo F Não Admite Inversa Para a função Ter inversa Essa função Tem que ser bijetora Já explico Por que aqui No exemplo Que ocorre Uma função Bijetora Se liga Tá? A nossa lei Aquela porriqueira Que a gente vem vendo Na aula Nas aulas anteriores É uma f de x Igual a x ao quadrado Tá? De forma geral A função Do segundo grau Não só nesse formato Ela não é bijetora Tá? Porque Comumente Ela não é injetora E também A depender do Contradomínio explicitado Geralmente é R Ela não é Sobrejetora Se liga Tá? Já nesse exemplo O que que ocorre Eu vou ter uma G De C Em D Galera Então Essa G De C Em D Leva todo mundo Aqui bonitinho A um só Aqui Então ela é Injetora Além disso Todo mundo Aqui no Contradomínio Que é o conjunto D Também é o conjunto Imagem Da minha Função Então o Contradomínio é igual Imagem Logo é Sobrejetora Além disso Todo mundo Aqui ó Para cada Dupla de elementos Eu sempre tenho Imagens diferentes Para cada X1 Diferente de X2 O f de X1 Também é diferente De f de X2 Definição de função Injetora Está com dúvida Volta Na aula Se liga Como é injetora E como é Sobrejetora Então essa função É Bijetora Se é Bijetora Admite Inversa Admite Inversa Vamos falar Dessa inversa Se liga Aqui eu tenho A G De C Em D A inversa Vai ser A G Menos 1 Que vai levar D Em C Como assim Celso Aqui eu tenho Elementos X Do domínio Aqui eu tenho Elementos Y Do contradomínio Que também estão Associados Todos A imagem Dessa função Então eu estou Dizendo Nesse caso Que o Y É um f de X Tá Beleza Pô perdão G Porque eu estou Chamando de G O Y É um G De X Bom Quando eu venho Daqui Para cá Eu estou Fazendo a função G Eu estou Levando X E transformando N em Y Como Um G De X Viram Y Tá A inversa Ela faz o que Ela faz A volta Eu venho Daqui Para cá Eu vou ter Uma G Menos 1 Ou seja Eu pego Elementos Y Jogo Na G Menos 1 E transformo Em X Então os meus X Que eu acho Aqui Serão G Menos 1 De Y Se liga Agora o que Eu enxergo Isso aqui Era domínio Jogado na função Vira imagem Na inversa Ao contrário Isso aqui Agora é domínio Os Y Agora são Domínio Da inversa Joga na função Tendo como Imagem X Ou seja Menos 1 Jogando na função Vira 1 Zero Jogando na função G Vira 2 Na inversa Ocorre o contrário 1 Jogando na inversa Tem como Imagem Menos 1 Tá Isso agora Se torna Domínio E o conjunto De chegada Agora Será essa Se eu pensar Na inversa Isso ocorre Aí vai acontecer Isso aqui Já Já 3 É 1 É a imagem De 3 2 É a imagem De 4 5 De 3 E 6 Gera 4 De imagem 5 Gera imagem 3 Isso na inversa Se liga E eu só poderia fazer isso E continuar sendo uma função Que aqui é uma função inversa Tá Eu tinha uma função vindo de cá pra cá E a inversa tem que continuar sendo função Ou seja Vindo de cá pra cá Eu devo ter Uma situação Uma relação Que ainda é uma função Lembra aí o que é função Para ser função Os elementos do domínio Devem estar todos relacionados E relacionados apenas uma vez Se liga Isso acontece? Acontece Sempre que a função for bijetora Vai acontecer Porque Se ela é bijetora Ninguém aqui está associado duas vezes Então quando eu voltar Não volta duas vezes Por exemplo Nessa situação Se eu pensasse em inverter O 1 voltaria Para o menos 1 E para o 1 Então ele teria duas imagens O que não pode acontecer Para ser função Elementos do domínio Não podem estar relacionados com 2 lá Para ser função 2 do domínio Podem se relacionar com 1 É função Mas 1 não pode se relacionar com 2 No domínio Além disso Para ser função Ninguém aqui no domínio Pode ser esquecido Pode deixar de se relacionar Se eu fosse pensar aqui como função 16 não se relacionaria com ninguém Então não dá Não gera função Nesse caso fica tudo bonitinho Todo mundo aqui Ou voltando Vai se relacionar uma vez E todo mundo aqui Vai se relacionar Beleza? Por isso que para ser função Inversa Inversa Antes tem que ser uma função Bijetora Todo mundo aqui Só recebe Só está Só é gerado Por um elemento Daqui do domínio E todo mundo aqui É gerado por alguém de cá Tá? Ou seja O contra domínio tem que ser igual A imagem Se eu pensar em uma função Inicial Tá? E Todo mundo aqui Do contra domínio Só pode ter relação Com um elemento de cá Tem que ser injetora Tem que ser Sobrejetora Logo tem que ser Bijetora Para poder fazer a volta Ou seja Inverter Inverter Tá? E continuar sendo função Essa é a ideia De função inversa Bem Falado Aqui Repetido Para que vocês entendam Direitinho O que é que é função inversa A gente vai para a parte Mais algébrica Agora Tá? Antes disso Qual é a nossa expressão Aqui A G tem que expressão Ela transforma Menos 1 Em 1 Zero Em 2 1 Em 3 2 Em 4 Ou seja Pega cada elemento X daqui E acrescenta Duas unidades O que é que a inversa faz? Será que você consegue Enxergar a inversa? Pega cada elemento Daqui E faz o que? Eu tenho 1 Vou para menos 1 Eu tenho 2 Vou para 0 Eu tenho 3 Vou para 1 Pega cada elemento Aqui Y E tiro duas unidades Tá? Se eu for pensar Na inversa Esse Y aqui Que é o da função original Na inversa É um X O Y da inversa É o X Perdão O Y da função Se torna o X Da inversa Faz parte agora Do domínio Então se eu quiser escrever isso Como um X correteiro Seria X Menos 2 A expressão inversa Da expressão X mais 2 É o que? Y Perdão É X Menos 2 Tá? Eu vou Escorrer isso melhor Na próxima etapa Fica aí Então pessoal Continuando aqui Trago ainda O meu diagrama De Vem Tá? De uma função Que é a função De A em B Uma F De A em B Muito conhecida Por nós Que a gente toda hora Está usando esse tipo De diagrama Com esses mesmos elementos Inclusive Para que a gente Possa compreender Tá? Melhor Então Essa situação Aqui F de A em B Ainda da expressão F de X Igual a X ao quadrado Percebam 0 Vila 0 Vila 1 2 Vila 4 Vila 9 Ok? Nessa situação Aqui A função Ela é injetora Porque Todo mundo aqui Só se relaciona Uma vez E todo mundo Aqui Está relacionado Todo mundo Contra o domínio Está relacionado É resultado De alguém Aqui dentro Da máquina Ok? Então o contra o domínio É igual a imagem Além disso Todo mundo aqui Para cada elemento Diferente aqui Eu vou ter imagens diferentes É injetora É subjetora Logo é Bijetora Se é bijetora Isso equivale Também será Inversível Ou seja Admite inversa É que vale Se é inversível Tem que ser injetora Se é injetora Pode ver Se liga Olha só Então Indo para cá Eu vou ter a minha F Que leva o elemento X Em Y Então O F de X É um Y Os Y serão Encontrados Através do X Jogado na lei Que é o que acontece A inversa A inversa faz o contrário Eu vou ter uma F Menos 1 Que vai levar Os meus Y Da função original Transformando eles De volta Em X Tá? Se a função Vai de A em B A inversa Tá? Vai de B Em A É como se eu tivesse Essa situação Se eu repetisse aqui O meu conjunto B O meu conjunto A 0, 1, 4 e 9 0, 1, 2 e 3 Acontecendo essa situação aqui Galera Se liga Então Eu teria uma nova função Se eu chamar Esse F Menos 1 De uma G Eu teria uma nova função G Que agora Tem domínio B E contra domínio A Ainda é objetiva Tá? Porque todo inverso Ela é objetiva Eu posso ir e voltar Na hora que eu quiser E a expressão Disso aqui Essa G de X Ela será o que? Ela será Ó 0 pela 0 1 vira 1 4 vira 2 9 vira 3 Raiz quadrada Desses valores Aqui eu tenho X Aqui eu tenho Y Só que esse Y Função inversa A gente sabe Que são os valores Do X Da função original O que está No domínio da inversa Estava No contradomínio Da original E o que está No contradomínio Da inversa Estava no domínio Da original Ocorre a troca Tá? Então Quais são as leis Inversas Das funções Aqui nessa situação Se eu tenho Uma função X ao quadrado E ela admitir inversa A lei inversa Vai ser o que? Raiz de X ao quadrado Pensando no diagrama Se eu pensar Uma forma geral A função Se eu pensar De forma geral Na função Eu tenho Uma função De R Em R Tal que F de X É igual a X ao quadrado Nossa função quadrática Nossa função No segundo grau Ela mesma Eu sei esboçar o gráfico Eixo Y Eixo X O comportamento gráfico É desse jeito Ela desse jeito Ela não é Bijetora A gente já viu isso Na aula passada Tá? Porque Se eu pego elementos Diferentes aqui Eu tenho imagens iguais Eu posso pegar Dois elementos diferentes E esses elementos Terem a mesma imagem Um X1 Um X2 E tem o F de X1 Igual a F de X2 Então não pode ser injetora Se não é injetora Já não é bijetora Tá? Mas além disso Eu vejo que ela não é Sobrejetora Por quê? Porque O contradomínio Aqui eu estou dizendo Que é real Todo mundo Mas a imagem Só começa a partir Do zero De zero a mais infinito Só vai ter números Positivos com a imagem Vixe Aí o que eu faço Eu posso Tornar Isso Vou considerar Aqui uma função G Aliás aqui Aqui seria uma função H Pronto De R e R Então aqui seria um H de X Pronto Aí agora eu vou considerar Uma função F Desse jeito aqui Que seja injetora Que nem eu forcei lá No diagrama de Venn Tá? Para que aconteça isso Eu vou pegar O domínio Real positivo E com o contradomínio Também real positivo Nessa brincadeira E a lei ainda é essa F de X Igual a X ao quadrado Nessa brincadeira Eixo Y Eixo X Origin Nessa brincadeira Eu só vou desenhar Isso aqui Por quê? Pegando 1 Da imagem 1 Pegando 2 Da imagem 4 Pegando 3 Da imagem 9 Pegando 3 sobre 2 Da imagem 9 Sobre 4 Pegando números reais Positivos Nas imagens Serão os quadrados Desses valores Pegando 0 Da 0 Ok? Então eu teria Só essa parte Como se eu tivesse Só essa parte Como se eu tivesse não Eu pego apenas Essa parte Da parábola Tá? Beleza O desenho Desse jeito Gera O gráfico De uma função Bijetora Que tem essa lei Se é bijetora Eu posso inverter E como é que vai ficar O gráfico Na inversa? A gente já observou Que a situação inversa Vai ser o quê? Se aqui são os quadrados De alguém E eu quero inverter Eu vou trabalhar Com os quadrados De alguém E tirar a raiz quadrada Deles Que é o inverso De calcular o quadrado De alguém Como a gente viu Aqui em cima E como é que eu posso Fazer isso De forma prática? Olha só Na inversa O que é que acontece? O x daqui Se torna y E o y daqui Se torna x Daí o que é que você vai fazer Porque isso é um y É um y igual a um x ao quadrado É a lei Então esse y aqui Na inversa É o x da inversa A imagem dessa É o domínio da inversa Como a gente viu aqui E a expressão O x Perdão A expressão Que tem o x O x que é do domínio Ele será o quê? O y Então a inversa A partir dessa expressão Y igual a x ao quadrado Vai ficar de que jeito? X igual a y ao quadrado Tá? Lembrando que esse x Perdão Lembrando que esse y Da inversa Tá? Era a imagem lá Mas esse y Da inversa Desculpe, desculpe Recapitulando Esse y da inversa Tá? Esse y da inversa Que eu estou considerando aqui Perdão Esse y da inversa Que eu estou considerando aqui É esse x da função original Então eu já fiz a troca De ele Para descobrir a lei da inversa Então basta depois Isolar Esse y Que é a imagem Na minha inversa Né? Eu vou isolar a imagem Para ela Depender do meu Domínio O x é o meu domínio Tá? Então Isolando isso daqui Ó Se x é igual a y ao quadrado Para isolar y Y será a raiz quadrada De x Tá? E por que não é mais ou menos? Porque nessa situação Poderia ser mais ou menos Qual o número que eu elevo ao quadrado Da x Menos y Ou mais y Poderíamos pensar assim, né? Como se eu tivesse essa expressão x ao quadrado Igual a 4 Qual o número que eu elevo ao quadrado Da 4 Menos 2 Ou mais 2 Porém Eu sei que esses elementos y Que são esses elementos y daqui Eles vêm de que conjunto? Eles vêm do conjunto dos números reais positivos Então como resposta eu terei apenas valores positivos Beleza? Bom Essa é a lei da minha inversa E a minha inversa Da função f E também vai de r mais em r mais Ela será dada De que jeito? f de x Igual a raiz de x Tá? Esse y Ele está aqui Que era o x da função E esse x Ele está aqui Que era o y Da minha função original Beleza? Segura aí Que eu vou continuar trazendo um outro exemplo Para a gente Esclarecer melhor Então, queridos Antes de esclarecer melhor Trazendo um outro exemplo Para completar o que a gente acabou de ver Eu tenho a função f De r mais em r mais Dada pela lei F de x Igual a x ao quadrado E isso vai admitir Inversa E a sua inversa F1 Que eu posso chamar de g Vai de r mais Em r mais Também E isso aqui Será domínio E isso aqui Será imagem Não vemos a diferença Porque são dois conjuntos iguais Tá? Tal que essa Expressão da inversa Aqui eu Vou usar g Em vez de f menos 1 Será Raiz De x Tá? Esses x São apenas números positivos Por que que para eu inverter Eu precisava restringir apenas números positivos? Porque se tivesse aberto aqui Qualquer número real Era como se eu estivesse podendo Jogar qualquer número real Nessa expressão E eu não posso Eu não posso calcular Raiz quadrada de número negativo Então Para fazer a inversa A abjeção Ela garante Todas as restrições Para poder voltar Para o que eu tinha Tá? Se liga Se não tivesse a injeção Perdão A abjeção Eu não poderia voltar De forma correta Porque ia ter situação ali Que eu não poderia calcular Então Se liga A gente sabe Que o gráfico Desse jeito É apenas o que? Essa parte da parábola E como é o gráfico Dessa função aqui? Ainda é uma função De x e y Sendo que Esse y É x aqui Esse x É y lá Tá? Mas na hora de marcar O plano cartesiano Ainda vai ser x e y Olha só Raiz quadrada Eu vou considerar o que? Eu estou pegando a volta Do de lá Então Se eu pegar 0 Ainda vou ter 0 Se eu pegar 1 Raiz quadrada de 1 Ainda será 1 Se eu pegar 2 Raiz quadrada de 2 É 1 e pouco Se eu pegar 4 Raiz quadrada de 4 É 2 O comportamento Do crescimento É assim É desse jeito Tá? E não é à toa Se eu colocar Esses dois gráficos Num mesmo Plano cartesiano Aqui é o gráfico Da minha parábola E aqui vai ser o gráfico Dessa função Que é a função Raiz quadrada de x O que é que vai ter em comum Esses dois gráficos? Tá? Se eu traçar Uma reta aqui Esses gráficos Vão ser simétricos Em relação a essa reta Essa reta, inclusive Ela é infinita Ela corta o primeiro E o segundo quadrante Ela tem que equação Y é igual a x Essa reta aqui Y é igual a x É chamada de Primeira Bicetriz O que é que é Bicetriz? É uma reta Que divide É um segmento Na verdade Uma semirreta Que divide um ângulo Geometricamente falando Que divide um ângulo Em ângulos congruentes Tá? Por exemplo Se aqui é um ângulo De 90 graus Se a gente sabe Que é um ângulo De 90 graus No quadrante Essa bissetriz Ela vai dividir Em dois ângulos De 45 Tá? Então Não aconteceu só Com esses dois gráficos Toda vez que eu tiver Gráficos de função Inversa Tá? Eles serão simétricos Em relação A primeira bissetriz Ou seja A distância De qualquer ponto Daqui A qualquer ponto De cá É igual Tá? Esse momento De igualdade Aqui é no 1 Porque 1 ao quadrado Dá 1 Raiz quadrada De 1 Dá 1 também Tá? Esse momento De interceptação Para esse exemplo Aí É 1 Tá? Não quer dizer Que todas as inversas Vão ter em comum A intersecção A interceptação Do gráfico De uma com a outra No 1 Nesse caso Aqui aconteceu em 1 O que é que é importante Perceber Que o gráfico Da função E o gráfico Da sua inversa Sempre serão simétricos Em relação A primeira bissetriz A gente vai ver Mais a frente Isso Quando eu fizer Comparativos Entre log E exponencial Que também são inversas Não é à toa Que eu estou vendo inversa Nesse momento Tá? E a gente vai fazer Isso lá no geogérico Daqui a algumas aulas Quando estudarmos O gráfico Da função Logarítmica Tá? Se liga Bom Então agora Vamos ver aquele exemplo Tá? Agora que a gente Recapitulou isso daqui Vamos ver aquele exemplo Que eu falei Para a gente reforçar mais Se eu considerar Uma função F de R Em R Dada pela lei F de X Ou Y Porque eu já vou forçar Que seja Inversível Tá? Se é inversível Que é o injetor Então o F de X Tem que ser Y Porque todo o Y Do controle do mínimo Também tem que ser imagem Se liga F de X Igual a X Mais 5 Tá? A gente sabe Qual a função Do primeiro grau Sabe esboçar o gráfico Eixo X Eixo Y O gráfico Tem esse comportamento 5 E aqui 5 Também Tá? E A gente sabe Que é injetor Só para recapitular Cada vez que eu pego Elementos diferentes Eu vou ter imagens diferentes E é sobrejetora Porque se eu considero Todos os números reais Como contadomínio A imagem também São todos os números reais Tá? Contadomínio é igual A imagem O conjunto imagem E Para qualquer elemento Do domínio Diferente Eu vou ter imagens diferentes Logo é bijetora Se é bijetora Vai ter inversa Tá? Então vai fazer Que função? Toda a função do primeiro grau Galera Toda a função afim É seta constante Toda a função do primeiro grau Ela é inversível Tá? Vamos dizer assim Melhor Tá? Então Se eu Por exemplo aqui Se eu jogo Aqui é menos 5 Desculpe Se eu jogar menos 5 Na função A imagem é 0 Porque aqui é o ponto Menos 5 e 0 Se eu jogar 0 Na função A imagem é 5 Por exemplo Se eu jogar 1 A imagem vai ser 6 Na inversa Se eu jogar o 6 A imagem vai ser 1 A gente sabe que a inversa A gente troca Vou falar em trocar Para você Encontrar a expressão Da inversa O que é que você vai fazer? Você vai trocar X por Y Porque esse X Passa a ser Y na inversa Passa a ser imagem na inversa E Trocar Y por X Ou seja Aqui é um Y Y é igual a X mais 5 Na função original Na inversa Isso vai ficar o que? X é igual a Y mais 5 A partir daí Eu isolo o Y Tá? Porque a imagem é a inversa O X de K É a imagem é a inversa Então Y é igual a X menos 5 Tá? Daí Eu vou ter Que a minha inversa Em X Tem a expressão X menos 5 E ainda vai de onde? Vai de R Porque o que é a contradomínio aqui É domínio na inversa A R E continua também Sendo R Que eu sei esboçar esse gráfico Galera Não sei Vocês também sabem Ele tem que comportamento Eixo Y e eixo X Intercepta em menos 5 E aqui em 5 Zero da função Como eu fiz ali Quem tá com dúvida Em traçar gráfico de função do primeiro grau Vai em nossas aulas De função do primeiro grau Se liga Então como eu falei Quando eu jogava menos 5 nessa máquina A imagem dava 0 Agora Se eu jogar 0 nessa máquina A imagem vai dar menos 5 Contrário Inverso Quando eu jogava 0 nessa máquina A imagem era 5 Se eu jogo 0 nessa Oh, perdão Se eu jogo 5 nessa máquina A imagem vai ser 0 É a volta Tá? Eu tinha aqui o pau ordenado Menos 5 e 0 Na inversa Eu vou ter o pau ordenado 0 e menos 5 Aqui eu tinha o pau ordenado 0 e 5 Na inversa Eu vou ter o pau ordenado 5 e 0 Que é esse aqui Aqui eu tenho o pau ordenado 1 Gerando no 6 Na inversa Eu vou ter o pau ordenado 6 gerando 1 Se eu jogar 6 aqui Vai ter a imagem 1 6 menos 5 dá 1 Beleza? Pensando nos gráficos também Vou desenhar os dois juntinhos aqui Vou tentar, né? Com a escala razoável Ó Tentar botar o mais bonitinho possível Aqui é 5 Aqui é 5 Apesar dos tamanhos não estarem muito próximos A inversa Vai ter que comportamento Aqui também é 5 E aqui também é 5 Do tamanho, né? Aí eu intersivo Quando eu continuar Elas vão se encontrar aqui embaixo Enfim Talvez vocês não consigam ver Mas elas vão se encontrar em algum momento Aí a gente usa o geolê Para o primeiro Se eu traçar a primeira bissetriz Essa distância daqui É igual a essa distância Eles são simétricos Em relação a primeira bissetriz, tá? Só que esse daqui vai abrindo mais pra cá E esse daqui vai abrindo mais pra cá Não está abrindo muito Porque meu desenho está mal feito Mas eu já vou enxergar isso melhor Lá com o log exponencial Eu faço com outras funções também, beleza? Se liga Vamos continuar Para fazer mais um exemplo Para fechar E aí a gente termina a aula Então, meu povo Para fechar essa aula Que hoje foi um pouco grandinha, né? Quer dizer, nesse momento Que foi um pouco grandinha Se liga Eu quero aqui a lei da inversa Tá? Que é uma função que é abjetora As duas aqui são abjetoras Tá? A gente pode verificar facilmente Né? É... Toda vez que eu pegar números diferentes Sabe? O primeiro grau sempre é abjetora A gente já viu isso Essa aqui é uma função x³ A gente não trabalhou com ela Mas a expressão é fácil Eu pegar números e elevar ao cubo Se eles forem negativos A resposta é negativa Se eles forem positivos A resposta é positiva Eu vou até esboçar o gráfico rapidamente Mas no futuro A gente vai brincar com esse também No geogelo Tá? Se liga Então, na prática O que é que você vai fazer? Você vai para a inversa Na prática Você vai trocar x por y E y por x Na expressão que eu tenha Tá? Porque aqui é f de x Se ela é abjetora Esse f de x é igual a y Porque todo mundo do domínio Perdão, do contradomínio Vai estar associado Então, para achar a inversa Como era y igual a menos 5x mais 1 Ficará x igual a menos 5y mais 1 E aí basta isolar o y E na inversa Esse x que era domínio Na função original Passa a ser imagem na inversa E eu vou isolar a imagem Em função do novo domínio dela Portanto, menos 5y é igual a x menos 1 E y é igual Passando esse menos 5 para cá Dividindo Vai ficar 1 menos x sobre 5 Já fiz o jogo de sinal, tá? Depois vocês verificam aí bonitinho Eu não pedi para esboçar Mas eu posso esboçar Tanto esse gráfico quanto esse Olha só Vou aproveitar e esboçar os dois No mesmo plano cartesiano Vou colocar aqui bonitinho Tentar fazer, né? Eu tenho Menos 5 mais 1 Intercepto Tem 1, tá? Vou colocar nessa Intercepto em 1 Botar 1 mais para cima E o 0 da função Quando eu igualar isso a 0 Eu vou encontrar 1 quinto Verifiquem aí em casa, tá? Esse cálculo Então o gráfico é esse aqui É o gráfico de uma função Decrescente O a é negativo Da função do primeiro grau Beleza E a inversa? O que acontece com a inversa? Bom Se ela é inversa O que era a imagem O que era a domínio aqui Vai virar imagem Então eu vou ter Isso aqui De distância Aqui vai ser 1 quinto Se eu tinha um ponto Aqui é o ponto 1 quinto e 0 Lá vai ser 0 e 1 quinto Aqui é um ponto 0 e 1 Eu vou ter Aqui 1 Então eu vou ter Isso como gráfico Da minha Inversa Bem desenhada Mas tudo bem Até que não está tão desenhada A inversa Ela continua decrescente Isso não Tá? Ela continuou decrescente A minha função original É decrescente Então por exemplo Se eu tiver aqui 2 Menos Perdão 2 vezes menos 5 Menos 10 Mais 1 Menos 9 Tá? Se eu considerar 2 aqui Perdão 9 aqui 1 Vixe Deixa eu fazer a conta É melhor Se eu considerar 2 Tá? 2 vezes Menos 5 Menos 10 Menos 10 Mais 1 Menos 9 Se eu jogar Menos 9 Aqui 1 menos Menos 9 Mais 10 10 dividido por 5 2 O inverso Pontos inversos Tá? Se eu observar Traçando aqui Bonitinha A reta Y Igual a X Esses gráficos Eles são simétricos Em relação a essa reta Essa reta Funciona como um espelho É a nossa primeira Bicetrite Tá? Se liga Bora pegar a expressão Da inversa Da X ao cubo Do mesmo jeito Troco X por Y E Y por X Aqui É um Y Y é igual a X ao cubo Tá? Só faço o gráfico dela Mas a gente vai mexer mais no geogéria depois Se liga Então trocando X por Y E Y por X Vai ficar X é igual a Y ao cubo Para isolar esse Y Que é a imagem A inversa Y é igual a raiz cúbica De X É bem óbvio Se eu elevo Elevo o número ao cubo A volta É calcular a raiz cúbica dele Tá? Se eu jogar 2 Vai dar 8 Raiz cúbica de 8 Volta a ser 2 Ok? Então Pensando no gráfico Dessa função G E da inversa Que teria a expressão G menos 1 de X Igual a Raiz cúbica de X Eu tenho Esse comportamento Ó galera Se liga Eixo X Eixo Y X ao cubo A gente não conhece Mas é fácil 0 ao cubo 0 Se eu considerar 1 1 ao cubo 1 Menos 1 ao cubo Menos 1 Se eu considerar 2 Já vai dar 8 Cresce muito O gráfico é assim O comportamento É bem crescente Aqui E aqui ele é bem decrescente É algo desse tipo Para o gráfico de X ao cubo Tá? A inversa É a raiz cúbica Então Eu tenho esse ponto A inversa também vai ter esse ponto É Isso eu vou ter esse ponto E aí vai Na verdade Perdão Eu tenho esse ponto A inversa também vai ter esse ponto E vai continuar a ter esse ponto Esses pontos não são parâmetros Mas por exemplo Se eu tiver 2 2 ao cubo É 8 Se eu tiver menos 2 Menos 2 ao cubo Meu desenho pessimamente feito Vai dar Menos 8 Né? 2 ao cubo 8 Menos 2 ao cubo Menos 8 Na inversa Na inversa vai acontecer o contrário 8 vem para cá Tá? E Na verdade E 2 vem para cá Então eu vou ter esse ponto Não é aqui não, tá? Vou ter esse ponto Mesma coisa Menos 8 Vem para cá E Menos 2 Vem para cá Eu vou ter então Esse ponto Logo eu vou ter Que comportamento Para o gráfico da inversa Esse comportamento A de Maria Que ele é bem mal feito Pronto Mais ou menos assim É horroroso Mas dá mais ou menos Para entender A gente vai no geogênero Vai brincar depois Né? Antes vai ver no gráfico Da função exponencial Mas aqui o gráfico Da função original X ao cubo A inversa Vai ser raiz cúbica Tem esse comportamento gráfico Beleza? Enfim Se eu Considerar A primeira bissetriz A primeira bissetriz É Y igual a X Tá? Então ela vai passar Pelo ponto 1 Esse X é 1 Y é 1 E menos 1 Menos 1 Esse X é menos 1 Y é menos 1 Mesma coisa ali Enfim A primeira bissetriz Tem essa equação Quando eu tiver também O geogênero Com função logarítmico Exponencial A gente conversa de novo Sobre a primeira bissetriz Mas deem uma pesquisada Investiguem aí Sobre a primeira bissetriz E nada mais é Que a função Do primeiro grau Y é igual a X O A vale 1 E o B vale 0 Beleza? Se liga Ok? Eu vou finalizar a aula aqui Curte, compartilhe Se inscreve no canal E na próxima aula A gente já começa a ver Logarítimo Valeu!